O abismo que existe em todo lugar, entre ricos e pobres, cada vez ele se aprofunda mais, não somente sob o ponto de vista individual, mas sob o ponto de vista de grupo, sob o ponto de vista de região, sob o ponto de vista de países. Os estudos que tem sobre isso, até que no Maranhão a renda é a melhor distribuída no Nordeste, nessa diferença entre onde ela é maior e onde ela é menor.